PAM 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 PANANANANANbodya Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deiz De Watari E o jogo Jurassic World Estamos aqui na isla Sorna No Jurassic Park 3 Na área do Jurassic Park 3 Vamos começar a pegar os âmbares aqui das fases do LEGO Jurassic Park 3 vamos aqui primeiro pra fase Eric Kirby que eu acredito que seja a primeira não, não é a primeira não mas vamos nela mesmo, Eric Kirby vamos no modo jogo livre a gente vai encontrar o âmbar aqui de um dinossauro tá aqui na segunda parte, a costa no Jurassic Park 3 os âmbares são muito importantes pra você que quer desbloquear os dinossauros afinal de contas é o jogo Parque dos Dinossauros o que a gente mais quer é jogar com os dinossauros então, vamos lá que a gente vai encontrar esses âmbares dando sopa por aí bom, ele tá lá em cima vamos avançar um pouco a fase aqui bom, essa parte aqui tem um jeito rápido de chegar no âmbar, ele tá ali naquela caixa eu vou pegar aqui o meu amigo como é o nome dele? o Billy ele tem um paraquedas, ó eu consigo subir aqui aí eu consigo subir aqui mais rápido a gente vai usar uma personagem feminino pra pular aqui e outro que tem uma corda pra puxar no caso eu vou usar o Barry vamos puxar aqui lá dentro do container está o nosso âmbar sucesso vamos lá, voltar para a ilha não esquece de salvar e sair pra não perder o progresso aí bom, esse foi o âmbar aí de hoje da fase Eric Kirby certo? no próximo vídeo eu mostro aí pra vocês o dinossauro que a gente conseguiu as características dele no caso é o Piteranodonte que era o Pisteranodonte Pisteranodonte que era o antigamente mudou em nome também inventei esse nome então tanto faz, né? esse é o Deslatari o maior canal de jogos LEGO do Brasil o o o